Os cães são considerados os melhores amigos do homem, alguns são adoráveis, já outros perigosos e muito agressivos. Prazer, eu sou o Lucas e você está conectado no Antenado News. E no vídeo de hoje, você vai descobrir algumas raças que são muito perigosas e foram banidas em alguns países. Então caso você seja novo aqui no nosso canal, eu peço que você já deixe o seu like e também se inscreva. Tá pronto? Tá preparado? Então vamos nessa! Dog Canário Um animal ágil capaz de se movimentar como um gato. Mesmo com sua aparência agressiva, não é considerado uma raça violenta. Porém, ele é muito imprevisível podendo fazer um ataque a qualquer momento. E foi banido na Austrália e na Nova Zelândia. Shou Shou. O famoso ursinho de pelúcia originado da Ásia, apesar de ser fofo, Shou Shou é uma raça difícil e teimosa. Também é muito territorialista e foi responsável por 238 mordidas fatais entre 1979 e 1998 na China. Cão-lobo Esses cães têm um instinto muito selvagem, por conta de seus fatores genéticos. Sua aparência se resulta de um cruzamento entre um cachorro e um lobo cinzento. O cão-lobo é muito inteligente. Essa raça costuma ser muito tímida e desconfiada com humanos. A raça acabou sendo banida na Noruega e se tornou um pesadelo para os donos e familiares. Bulldog americano Uma raça conhecida por sua força e ferocidade. A sua mordida é muito forte. Ele é conhecido por suas diversas qualidades, como coragem, multifuncionalidade, grande porte físico e por ser um excelente cão-de-guardia. Porém, o bulldog americano tem a tendência de querer dominar e liderar o dono. Sem contar que ele não suporta estar no mesmo ambiente de cães que não sejam do sexo oposto. Então não ouse colocar dois cães fêmeas ou machos no mesmo lugar, pois irá resultar em uma grande confusão. A raça foi banida em Singapura e na Dinamarca. Rottweiler A raça foi criada por açougueiros na Alemanha, gerada através de misturas artificiais. E já foi a raça mais perigosa do mundo. Suas principais habilidades são resistência, força e estrutura compacta. Ele era utilizado como animal de guarda e boiadeiro. Acabou sendo banida em alguns países da Europa. Dogo argentino Esses cães são criados para o combate. Sua mandíbula foi projetada para segurar e capturar com muita firmeza. O cão argentino é especialista na caça de animais de grande porte, como javalis e onças pardas. E é o cão mais perigoso do mundo. Pitbull O animal foi criado para a rinha de cães. A pressão da sua mordida chega a 106 quilos. Ele não é indicado para ser guarda residencial. Por mais que o animal seja muito dócil, ao mesmo tempo ele é muito imperativo. O cão precisa sempre estar praticando atividades. E ser adestrado de uma forma correta para que situações desagradáveis não aconteçam. O pitbull é o principal responsável por grande parte das mortes por causa de mordidas de cães. Ele foi banido no Canadá e nos Estados Unidos em alguns estados. Já na Inglaterra, as pessoas precisam de autorização da justiça para criar o cão. Qual dessas raças perigosas você achou mais fascinante? Você conhece mais alguma outra curiosidade sobre cães? Informe nos comentários. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilhar com todos os amigos. Obrigado e até a próxima!